Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Coligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru E gente, o que que acontece? Hoje a gente vai estar fazendo a nossa queridíssima, tão esperada, Pararatimbum Vamos estar fazendo aqui a nossa relíquia Que é essa bonitona aqui, que é o bastão de advento superior E para fazê-la, nós precisamos desses itens aqui Precisamos ter o bastão sagrado, no caso o imortal X Precisamos ter a perfeita X, precisamos ter a suprema X e precisamos ter a inigualável X Eu poderia fazer uma a uma com vocês Mas meu irmão, isso ia demorar e não ia ser tão viável Já que vocês só precisam upar uma até a inigualável Depois uma até a imortal, depois uma até a suprema e por último uma até a perfeita Então eu já fiz isso, elas já estão aqui Porém eu tenho que passar algumas informações para vocês Para vocês não perderem os atributos dos sóis Está vendo aqui que eu tenho 5 sóizinhos? Então eu vou estar explicando para você não só os 5 sóizinhos Como eu também tenho algumas gemas Então vamos lá, primeiro de tudo vamos tirar as gemas Gema, tirar aqui, pegar removedor Vou botar para cá Removedor Vamos em equipe Socket Vou botar para cá, para vocês verem Vou botar ela aqui E vou tirar as gemas que eu tenho aqui para não perder Quando evoluir, há uma chance de perder Na verdade eu não tenho certeza se perde quando evolui Porque eu sempre soube, eu sempre entendi que Se for fusão, se tiver fusão não perde Mas gemas geralmente perde Então por via das dúvidas, já que a gente tem removedor de gemas O que custa tirar? Feito isso, tiramos aqui Pum, está bonitão Agora para tirar os sóizinhos A gente vai pegar qualquer outro equipamento que você tiver aí Por exemplo, eu vou usar essa arma de sarser aqui Fechei coisa que não era para fechar Fechei essa aqui E vamos pegar aqui essa arma de sarser E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui no sistema Vai vir aqui em Buir Espíritos Aqui é o bagulho da alma unida Vamos clicar aqui em Rodar Ar Transferir E aqui a gente vai colocar assim Vai pegar o que a gente quer Que é o que eu tenho a nossa sozinhos E vai transferir para essa arma aqui Para isso, a gente precisa desse item aqui Remover alma profunda Dá uma olhadinha no inventário de vocês aí Vou ver se vocês têm Eu acho que eu não tenho Deixa eu olhar aqui no finalzinho Porque realmente ela fica aqui no finalzinho Então, eu não tenho Eu vou ter que comprar com cash Mas esses itens aqui você pega Rodando a roleta do dragão negro Aqui, olha Você tem chance de pegar aqui Eu, como não tenho Eu vou comprar Eu preciso de De seis itens Então, vamos lá Deixa eu ver aqui onde está Passa, passa Não está aqui, dá uma unida Aqui, está aqui Vamos comprar seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto Feito isso Vamos clicar em Transferir Olha só Zeramos aqui E foi tudo para cá Está ok? Feito isso Agora sim Nós vamos vir aqui na relíquia Vamos jogar nossa relíquia para cá Já que nós temos todas as relíquias aqui Inigualável Imortal Suprema E perfeita E vamos clicar em Forjar Pronto Olha lá, apareceu para todo mundo E nós fizemos aqui Olha que legal Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai Primeiro de tudo Vamos transferir o atributo Dessa aqui Para a nossa Então, a gente vai precisar de mais seis itens desse Então, vamos lá Mais seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Feito isso E pum E transferimos Veio tudo para cá Agora, a gente precisa botar isso aqui Mais quinze Então Vamos lá Encantar Deixa eu ver se eu tenho um item aqui Para encantar direto Olha, temos aqui cinquenta E vamos botar mais quinze Aí vai ficar faltando apenas Variante socket maior Para poder abrir os slots E dessa forma A gente botar as nossas gemas aqui de novo Pronto Feito isso Está mais quinze E pum A gente equipa E vamos ver Olha, estamos com treze cacá Rapaz Vai achando que nós está de brinques Não estamos de brinques Rapaz, treze cacá Agora está blindão Bom Era basicamente isso Não tem muita coisa para falar Entendeu? Era isso Logicamente, se a gente tivesse feito todas as religas Esse vídeo aqui teria umas seis horas Sacanagem Não ia ter isso não Ia ter umas doze É Então, gente A gente fez aqui Agora a gente está bonitão Vamos ver qual que é mais bonita Se é a manopla Vamos ficar assim de ladinho Deixa eu equipar aqui Essa é meio Meio bosta Vamos usar a manopla mesmo Opa Aqui não Deixa eu ver como está isso aqui Vamos ver se assim fica legal Olha que coisa feia Hum Não, deixa Bota esse equipamento aqui E tira esse Pronto, assim a gente fica mais bonitinho Olha como a gente está bonitão Bonitão Rapaz É Agora que a gente gastou um cashzinho Vamos lá pegar as recompensas Recompensas Gaste e ganho 27 mil Então é um Três Cinco Dez E Vinte Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal para a gente Hum Não 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 Hum Tem alguns vales de montaria superior Vou tentar upar isso aqui Para a gente botar mais uma Mais um bagulhinho lá Confirmar Olha, de prima Eu já tenho esse Não Vou ter que pegar esse aqui primeiro Vamos evoluir esse aqui também Foi Aí depois desse é qual? Aí é o Grifo O grifo a gente já tem Então joga isso aqui para lá E agora a gente vai lá E começar a fazer o outro Vamos aqui Loja Cavalinho Fazer aqui 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 E aqui Temos vales de superior? Não, não temos Mas já fica aí programado já Para a gente estar fazendo depois A outra montaria Tá? Feito isso Acho que a gente termina Só para complementar aqui mesmo Do complemento Como elemento Complementação Vamos ver o que esse cara está comprando aqui 4G A gente vende Por que não? A gente está precisando de dinheiro mesmo Vender Vender E vender Pronto A gente faz assim o povo feliz O povo está feliz Bom gente Eu espero que vocês Ah, obrigado pelo lindo Mesmo sabendo que você é homem É Bom gente Opa Se pá, compra mais Rapaz Hum Vamos ficar aqui esperando um pouquinho então Enquanto isso Eu ia terminar o vídeo Mas não vou terminar não O que acontece? Eu tenho algumas almas unidas ali Então eu vou estar usando aqui no meu bastão Poderia usar na manopla? Poderia Mas essa porra falha pra cacete Então vamos usar aqui mesmo Vamos ligar o dedo de Deus Pra não cansar o dedo E E E vamos lá E pessoal Eu queria até falar um negócio com vocês Já vou adiantando nesse vídeo Vou também Aproveitando A adiantar no próximo vídeo Esse final de semana agora Do dia É 20 21 22 23 Acho que é isso Não foi isso É de 19 20 21 22 Eu vou estar fazendo uma viagem Tá Vou relaxar E Provavelmente Vai ficar sem vídeo O canal Esse final de semana Eu sei que é triste Que eu poderia gravar E deixar pronto pra vocês Mas eu acho que eu estou deixando vocês Muito mal acostumados Hum Brincadeira É Tá com nove estrelas Moralzinho Então Deixa eu ver se alterou alguma coisa aqui Não Não alterou Deixa eu arrumar aqui O cara quer mais etérea Sabe que eu ainda tenho mais etérea Tem mais etérea Rapaz Só isso Só que eu tenho Acabou Então Então gente Olha só É A gente Então era mais ou menos O que eu queria falar pra vocês Final de semana Provavelmente eu não vou gravar Tá Não vou gravar Deixa eu até olhar aqui Que eu vou até mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Esse é o estúdio de criação do canal É onde mostra tudo que já tem pronto E Deixa eu ver aqui O que eu tenho pronto aqui Então Eu tenho vídeo pronto Até o dia 20 Até amanhã só E Eu vou viajar hoje E só volto no domingo Então tem 21 Tudo aqui direitinho pra vocês Eu vou estar gravando Os dois ou três vídeos hoje Pra Pra vocês ficarem Já aí Com um pouco mais de vídeo E É isso Tá Então gente Muito obrigado Pra vocês estarem assistindo até aqui Lembrando que a gente está com mais Dois novos quadros no canal Um vai ser sobre a prévia E no dia seguinte Pra confirmar O que veio de evento Que veio de bug Que veio de novidade Tá bom E assim vocês fiquem a par de tudo Que está acontecendo no servidor Tanto a parte da prévia Como no dia seguinte O que realmente saiu Então esses dois quadros aí Um provavelmente pode Os dois podem estar saindo No mesmo dia Ou um no dia assim Um Tipo assim Um antes da manutenção E um depois Tá bom A gente vai depender mesmo Da prévia Tá De como ela vai sair Quando ela vai sair E da forma que ela for sair Então se vocês ainda não Vídeos já estão disponíveis No canal Vá lá Dá visualização Assiste direitinho O primeiro ficou muito longo Ficou 41 minutos E o segundo Tá com mais ou menos 20 minutos Agora eu vou só soltar Vídeo longo Quando tiver que falar Sobre alguma coisa Explicar pra vocês Entendeu Eu gosto dessa parte De estar conversando com vocês De estar falando Faz desse jeito que é mais fácil Faz desse jeito que gasta menos Gasta esse cash aqui Que então A gente vai estar explicando Tudo pra vocês Ok Tudo 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 Ok Bom gente Muito obrigado por ter me assistido até aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se você já é inscrito Dê like Compartilha no facebook No whatsapp Compartilha em tudo Do lugar que você achar que deve Ok E vamos nos ajudar A gente chegar Com esse bando de maluco Eu Biro Biro E Lero Lero Tá Conto com vocês Tá Muito obrigado pelas inscrições Que a gente recebeu A gente já está com 409 E rumo aos 500 inscritos Valeu galerinha Muito obrigado mesmo Não se esqueçam de se inscrever no canal De novo Compartilhar nas redes sociais E mandar para os amiguinhos Partiu Fui